E aí, Ju, como é que foi seu final de semana? Foi maravilhoso? Que barulho é esse? Não é a polícia, mas é o Geração. André? Você tá fazendo o que aqui? Eu não tava fazendo nada mais aqui, esperando minha hora passar. Resolvi assistir um Geração, é? Meu, é louca! Sabe que o horário é nosso! Ah, tá fora, porque a partir de agora começou o Geração Gazeta, hein? Gente, viu? Não dá pra perder. Chegamos com tudo, viu? É isso aí. O que o coração sente? Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião de ouro e modão meu violão Não deixo, não, não deixo, não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não Queixado e o seu raqueiro Ouve forró e ouve modão Não deixo, não Não deixo, não Ouço! Pensa num trem que combina Mulher, chapéu e botina, rapaz! É isso mesmo! Tá chegando a cavalgada de Piracema e você foi lá, né? É a quinta edição e você confere a partir de agora, hein? Só pra você! Preocupa não que tá doendo, mas passa Pra quem tá sofrendo o remédio é cachaça Preocupa não que pra curar meu desfeito Ou se o João Carreiro imerto pinga no peito Aêêêê, tchiu-tchuca! Não encosta no meu carro que meu carro solta pó Encosta lá em casa que eu tô solteira e moro só Preocupa não que tá doendo Vem, assim começa a cavalgada 2019 da fazenda Piracema Eu tô com o Luan, tudo bem Luan? Tô com o Luan que trouxe as filhas aqui, né, suando? A gente trouxe, né, pra incentivar o cavalo, que é uma coisa gostosa, né, desde cedo. Aí tamo aqui com a Larissa e com a Helena. Quantos anos? A Larissa tem três anos, Azinha, e a Helena tem seis anos. Mas ela já monta, sai sozinha, né? A Helena anda sozinha, a Larissa eu ainda puxo ela. É muita coragem, né, cara? A Larissa é a maior. A Helena é a maior. A Helena. É. Vamos lá com a Helena. Tudo bem, Helena? Helena, você gosta de montar? Gosto. É? Essa é a primeira cavalgada sua? Não. Já veio outras vezes? Sim. Vai até o final? Sim. Obrigado, meu amor, e boa cavalgada. Chapéu de palha, chicote de couro, espora de prata, fivela de ouro. Toca berrante, monta, touro bravo, sistema bruto. Aqui é mato, não adianta, não nega, cê gosta assim. Sai pra curtir com os playboys, mas depois diga pra mim. Eu sei que cê gosta, eu sei que cê gosta. Pô, filha de nevão, negreiros em peso na cavalgada da Piracema. E linda, rapaz, é uma mulher que vai dar trabalho nessa cavalgada. O que é que cê tá achando? Eu tô achando ótimo, é o segundo ano que eu tô vindo. Então tá tudo perfeito, vamos aproveitar. Que cê tá achando ótimo, é o segundo ano que eu tô vindo. Então nós esperamos que seja um evento muito bom, muito aproveitamento das pessoas, bem se divertindo. Daqui pra lá é quantos quilômetros? São 11 quilômetros, mais ou menos 12 quilômetros. Tem que aguentar firme no cavalo. Sim, sim, mas todo mundo aguenta muito bem. Se fosse mais longe, aguentaria mais ainda. A papão com o pessoal acriano é pessoa de garra mesmo, porque além de ser um pouquinho longe, chega lá e tem a maravilha daquela fazenda, lindíssima. Sem dúvida, o povo acriano é o povo guerreiro. Gosta do que é bom. E pra isso nós vamos passar a cavalgada com sucesso. Parabéns, vida longa pra você, rapaziada, traçando aí pra toda a polícia. Obrigado, você é muito loucador. A mulher é bonita e muita faquera da cavalgada da fazenda Piracema. O teu nome, meu brother? Juca. Juca, qual é a comitiva? Talva Redonda. Talva Redonda, por que Talva Redonda? Porque é o nome da colônia do patrocinador principal. Bom demais que hoje aqui tem uma pessoa que tá aniversariando. Quantos aninhos ela tá fazendo? Não sei. Quantos aninhos? Oi, gente. Hoje eu tô ficando mais velhinha, hein? É excelente, na verdade. Verdade. E da outra comitiva, quem é a comitiva? As patroas, colega. Olha, daqui até a fazenda Piracema vai ser uma loucura, é claro. Você confere tudo aqui na tela do Geração Gazeta comigo. Isso aqui tá uma loucura. A gente tem muita mulher bonita. Tudo bem, teu nome? Tudo bem, Larissa. E olha os bonitos que você tem. Obrigada. Primeira vez, você vai na cavalgada? Na Piracema, sim. Mas tá uns paquelando o negócio aqui. Expectativa. Será que vai dar pra paquerar daqui pra lá? Vai, com certeza. Daqui a pouquinho, a comitiva tá fazendo a Piracema. Sai daqui, irmão do Betão. Aqui, tudo bem, meu brother? E aí? Tá bom? Graças a Deus, tá tudo bem. Qual é o nome do cavalo? É o Esteirinha. Todo ano você vai na comitiva? Vou mesmo. Já tá dentro da exposição. O Betão, seu irmão, tá de parabéns por essa festa lindíssima. Há quantos anos já existe? Cinco anos já ou mais? Há cinco. Há cinco anos. Daqui até lá é bombeira? Na hora, é festa. Já se preparando já pra cavalgada das poacas? Na hora, eita? Que bom cavalgada pra você, meu brother? Obrigado, meu irmão. Tudo de bom pra você e fique com Deus. Isso aí. Olha lá. O outro tá aqui. Eu vou só me metendo no meio do povo. E aí, meu rei? Tá tudo tranquilo? Tudo bem. Sozinho, no sábado bonito, comitiva lindíssima. Daqui até lá é bombeira pouca, não é isso? Show, show. Isso aí que é o importante. Os virem participar, brincar. Fazer o que gosta, né? É uma cavalgada da família. Afinal de contas, isso tá no sangue, na alma e no coração de vocês. É verdade. Todo mundo é do ramo, né? Cada vez aumenta mais. Todos os familiares e os amigos. É cavalgada realmente da família. Boa cavalgada pro time, meu rei. Um abraço. Boa sorte. Vida longa. Malveira pouca é bobagem. Essa é a Cavalveira 2019 da Fazenda Piracema. E é claro, eu tenho certeza que você colou e me incendeu bem e curtiu demais. Eu vou ficando por aqui. A gente se esbarra na próxima. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Agora, fui! Podemos estar nem com quem. Tchau, tchau. É a Profit Profit Zoom! Chegou a hora do intervalo! Já já a gente volta! É isso aí! É isso aí!